E aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais uma vez, né? Sejam bem-vindos a terceira vez que eu trago aqui no canal Amanda a Aventureira. A gente já jogou as outras duas demos anteriores, eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser acompanhar. E dessa vez tem mais uma demo disponível no Steam Next Fest, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aqui, deixa o seu like ou o seu dislike até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e vamos que vamos, molecadinha. Vamos ver o que tem de novo aqui. Cara, gostei disso aqui, dessa tela, desse bagulho de loading, tá ligado? Como se fosse o volume das TVs mais antigas. Agora a gente já podia andar, né, no último capítulo. Tem um desenho da Amanda aqui, tá vendo? Eu não sei, não, a gente consegue agachar. Mas não, na verdade não, é um rato mesmo. É um desenho de um rato morto, eu achei que fosse o desenho da Amanda. Tá, a gente tem um relógio aqui que a gente pode interagir, mudar as horas. Mas por enquanto eu não sei que horas ele quer que eu coloque aqui. Tá chovendo bastante ali fora. Aqui tá trancado. Aqui a gente tem algumas frutas. Tá, eu não sei o que você quer que eu faça com essas frutas. A gente tem um forninho aqui. Nice. A gente tá no sótão dessa vez, a gente tava numa caixa, né, numa caixa, ó. Num quarto da última vez. Um quarto meio... Meio... Cheio de desenho na parede, um quarto meio abandonado. A gente tem um piano aqui. A, B, C, D, E, F, G. Nada? Não, nada. Então, não tem nada que a gente possa fazer aqui. 3 e 45 da manhã. 3 e 5... É, dá pra... A gente vai ter que descobrir a hora. Por enquanto eu não faço a menor ideia de qual seja a hora. Tá, beleza. Então a gente tem aqui a primeira fita. Amanda na cozinha. Beleza, Amanda. Vamos ver o que tem de bom aqui. Tadinho do Uli. Uli só se ferra. Oi, eu sou a Amanda. E eu sou o Uli. Hoje vamos fazer... Torta de maçã. A minha favorita é de pêssegos. Você já falou que vai ser uma de maçã. Primeiro a gente precisa cortar as maçãs. O que a gente pode usar pra cortar as maçãs à mão? Não? Poxa vida, mano. Colher. Também não. Uli. Também não. Meu Deus, então vamos direto. Paca. Eu não acho que a gente deveria fazer isso por conta própria. É sempre bom ser corajoso quando você está sozinho. Olha, eu sou um pirata. Isso não parece muito seguro. Beleza, Uli. Beleza, Uli. Vamos cortar as maçãs. Isso foi difícil. Temos quase tudo que precisamos fazer a torta. Só precisamos de açúcar. Você sabe onde a gente mantém o açúcar? Na geladeira, na pia ou no armário? Ah, tá na geladeira. Claro que tem que estar na geladeira, mano. Senão enche formiga. Então vai estar na pia. Não quer me ajudar? Ah, na verdade não. Não muito. Eu sei o que acontece quando eu te ajudo, mas tudo bem. Beleza, vamos fazer uma torta. Hum, você consegue sentir o cheiro da maçã e da canela? Não, não consigo não. Beleza, vamos assar. É, a gente não deve usar o forno por conta própria. Devíamos pedir para um pai. Não tenho certeza onde eles estão agora. Estamos sozinhos, Uli. 425. Ok. Aí a gente coloca a torta, as maçãs no negócio. Coloca no forno. Deixa assar por 40 minutos. Beleza, vamos comer então. Qual é o meu tipo favorito de torta? Ah, torta de... Torta de quê? Não sei, mano. Torta de Uli. Não? Não dá para colocar Uli. Que vacilo. Parece delicioso. Uli, vamos comer um pouquinho de torta. Ok. Caiu aqui só. Simplesmente caiu. Dropou. Ok. Você não... Você não estava aqui. Mas tudo bem. Ah, então. 425, né? Que ela falou. Deixa isso aí fechado, esquentando. Maçã. Beleza. Dá para botar outra coisa? Dá para a gente botar uma perinha aqui também? Para ficar maneiro? Uma perinha. Moranguinho, para ficar maroto. Pronto. Agora sim. Achei, ele não gostou muito não. Então, vamos só botar a maçã. Pronto. Beleza. Eu tenho que ajeitar o tempo? Eu acho que eu tenho que ajeitar o tempo. Eu não tinha ajeitado. 40 minutos. Agora sim. Me dá isso aqui de novo. Maçã. Beleza. Aqui dentro. Agora você vai fazer direito. Eu sinto que... Eu sinto que não é assim que funciona, mas... Tudo bem. A gente conseguiu mais uma fita. Beleza, então. Vamos ver o que está rolando aqui, mano. Eu sou Amanda. E eu sou o Ulio. Vocês não estavam aí, não. O que está rolando aqui, mano? Ok. Isso foi interessante. A gente vai precisar fugir dela? Deixa eu dar um rewind aqui. Um rewind, na verdade. Tá. Só tem isso. Tem mais um relógio aqui. É, tem bastante coisa para a gente interagir. A gente consegue interagir com o relógio aqui. Com esse relógio aqui também. A gente consegue interagir com esse piano. A gente consegue interagir com esse cadeado. Então, tem bastante coisa para a gente interagir. Que, claramente, vai ser alguns quebra-cabeças na versão final. Mas, que nesse momento, a gente não tem como resolver. Tem aqui também... Não sei se é uma dica de alguma coisa. Mas, talvez, apareçam coisas nesse quadrinho aqui. Tem uns vasinhos aqui, como eu peguei aqui. Aqui tem uns vasinhos de plantas. Talvez, a gente precise usar isso para resolver algum quebra-cabeça. Tem mais esse cadeado daqui. Então, tem bastante coisa para a gente mexer. Parece que a versão final do jogo tem mais um cofrezinho aqui. Vai ter bastante quebra-cabeça para a gente resolver e começar a desvendar o enigma da Amanda. Mas, essa demo aqui é bem mais curtinha do que as demos anteriores. Tem menos coisa para a gente fazer. Basicamente, só tem uma fita mesmo para a gente interagir. A outra corta e a Amanda entra aqui. Mas, achei interessante. Eu gostei bastante dessa demo. Achei que está mostrando que a versão final está caminhando para ser um título bem interessante. Então, espero que vocês tenham curtido também. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu dislike. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala para mim o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri